Música Empresa chinesa Ida Serraria Hospital Ida não oferece bolsa estudo para Timor-Uansira. Iha Loron-Ikus Fórum Internacional Negócio Riunrua-Ruanulo-Ressintolo Iha Tumor-Leste, Iha Omroo-Ruanulo-Ressintolo O governo assina memorando entendimento. A empresa cinesa Ida Bodhari Hospital Ida não oferece bolsa estudo. Batimorouansira, Atuba Estuda Iha Xina. É muito importante, mas é uma intenção concreta. Só o empresário nacional será, para conseguir conquistar o nosso parceiro, o seu investidor internacional. Hoje, o governo, a gente está em M.U. Sanulu. É muito importante, mas é uma doação. Nós temos uma associação, senhora, raça, jovem, família, se for doação, mas é carreta, não é sem rua, é hospitalidade, nós temos bolso de estudo, nós temos uma atuação, nós temos uma atuação, nós temos uma área especializada, nós temos hotelaria, hospitalidade, nós temos escola, nós temos uma escola médica, nós temos técnico, nós temos algumas das Бизнес. Então, primeiro, meus comércio, indústria, nós temos uma luta língua do Brasil, nós temos uma associação dentro da cruel, nós temos uma atuação, Tauo Sanamoto atuaria no hotel Bintan Lima, 5 estrelas Nian, no Mós Confeição Centro, Centro Confeição. Além do acordo do Ação Nê e a área de negócio Nian, o governo Mós assina memorando a empresa Sanulo Rucinação Lima Macanesan, Indonésia, Malásia, Singapura, China e Austrália. Acordo Hiraknei focalizou a área de indústria, infraestrutura, transporte, aeronocosmética. Bem-vindo a Simenez, Matheus Romário, Xiemen.